Nada derrete mais o coração de uma mãe do que ver os seus filhos fazendo justa a sua fofura. E a Glow Kids proporciona isso. Natália, é fabricação própria, né? Isso, é uma fabricação própria criada por uma mãe empreendedora que estava cansada do comum. Decidiu fazer peças diferentes, fashionistas, mas a um preço justo. Tá esperando o que? Vem aqui para o Espaço Cherry Store para conhecer a Glow Kids.